Bota fé, bota fé, bota fé. Eu dei um barril. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não, eu tô ocupando o munho fechado, pô. Ai! Tá, esse cara não dá pra baitar não, viado. Hum? Tu me fudeu, tá? Desgraçado. Oh, na real? Cê é louco. Aí, ó. Cê é louco. Barril! Caralho! Ela matou o Velcro! Só jogar de ônibus, né? Que é true, broken, free, PDL. Cara, mas...